Viajou por tantos mundos Minha alma louca No brilho de uma estrela Que teu olho encerra Diz se eu acordei de um sonho Se beijei tua boca Ou era a simples primavera Que o inferno leva Viajou por tantos mundos Minha alma louca No brilho de uma estrela Que teu olho encerra Diz se eu acordei de um sonho Se beijei tua boca Ou era a simples primavera Que o inferno leva Saudade é quando não há Nada para comparar A falta que nos faz Uma pessoa Promete minha cara Que ainda haverá Noite cheia de riqueza Como a que houverá É... É... Viajou por tantos mundos Minha alma louca No brilho de uma estrela Que teu olho encerra Diz se eu acordei de um sonho Se beijei tua boca Ou se beijei tua boca Ou era a simples primavera Que o inferno leva Viajou por tantos mundos Minha alma louca No brilho de uma estrela No brilho de uma estrela Que teu olho encerra Diz se eu acordei de um sonho Se beijei tua boca Ou era a simples primavera Que o inferno leva Saudade é quando não há Nada para comparar A falta que nos faz Uma pessoa Promete minha cara Que ainda haverá Noite cheia de riqueza Como a que houverá Uma pessoa Au reis Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto